Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, sábado, dia 29 de maio, vamos juntos nos dedicar à Palavra de Deus, vamos juntos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu a autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responder, diz, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo do João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus disse, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, a gente percebe nessa palavra que Jesus começa a incomodar. Quando Jesus vai lá, expulsa os vendilhões do templo. Quando Jesus vai lá, começa a denunciar todas essas realidades das pessoas que estão explorando. Explorando, como que eu posso dizer, essa questão da espiritualidade, da religiosidade. Jesus começa a mexer numa estrutura poderosa. E eles vão até Jesus querendo repreendê-lo. E Jesus não tem medo. Então, com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você entra aqui e diz o que está certo e o que está errado? Quem é você? Jesus disse, então tá. Me fala então vocês sobre João Batista. Ou seja, me fale sobre a fé de vocês. Porque vocês estão aí representando a fé, mas na verdade vocês não estão a serviço de Deus. Estão a serviço de si próprio. Então a gente vê nessa palavra esse embate que Jesus já começa a fazer. E é tão interessante porque muitas vezes nós vamos nos deparar com situações assim. De pessoas que se sentem incomodadas com as coisas de Deus. Se sentem incomodadas com as verdades de Deus. Mas nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo de evangelizar, de falar de Deus. Nós não podemos nos intimidar. Jesus não se intimida. E aí quando a gente pega o salmo responsorial. Os ensinos do Senhor são sempre retos. Alegria ao coração. Então precisamos ter essa certeza de que este ensino de Deus, tudo aquilo que nós aprendemos é o correto. E traz essa alegria na nossa vida. Então a palavra de hoje nos ensine a sermos corajosos diante de toda forma de repressão. Da nossa fé, da nossa espiritualidade. Vamos juntos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.